Antes de começar o vídeo, eu tenho um recadinho para dar para vocês. A loja Banggood, que é uma parceira aqui do canal, uma loja extremamente confiável que vocês já conhecem, ela está com uma campanha que vai do dia 10 de novembro até o dia 12 de novembro apenas. São dois dias para você aproveitar. São ofertas incríveis, frete grátis para muitos produtos, para a maioria dos produtos do site, e também parcelamento em seis vezes sem juros para o cartão de crédito brasileiro. Mas lembrando, do dia 10 de novembro até o dia 12 de novembro, então aproveite, eu vou deixar vários links para vocês aqui na descrição e cupons de desconto também. Vamos para o vídeo! E aí, galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Rodrigo Vaz, que vos fala o próprio aqui em carne e osso. Nossa, que introdução horrível! Vou tentar melhorar isso, eu prometo para vocês. Vamos lá, hoje eu vou apresentar aqui para vocês o unboxing, primeiras impressões, review aqui inicial, de um fone de ouvido lançamento da Blitzsoft. Estou falando aqui do BW-ANC5. É um fone parrudo, é um fone com várias specs bem interessantes, um fone já batendo de frente com gente grande. Com o exemplo do Anker, o Soundcore Life Q30, que é o fone que eu uso, que eu gosto bastante. Esse cara aqui, não só em preço, como também em configurações, especificações, é um concorrente direto dele. Então, já, como eu tenho aqui o Q30, vou poder fazer uma comparação rápida para vocês aqui, tá? Eu vou abrir aqui a embalagem para a gente poder conhecer juntos, tá? Vou passar algumas informações sobre esse produto. Ele pesa, né? O fone pesa 420 gramas e tem uma bateria de 750 mAh. Se liga na autonomia dela. Essa bateria te promete, tá? Eu não fiz esses testes ainda, vou ter que fazer depois com calma, mas promete 40 horas de som direto, sem interrupção, com cancelamento de ruídos ativo, ligado, direto. Se você tiver com cancelamento desligado, ele te entrega 50 horas de música. Claro que isso tudo vai ser no volume médio, não vai ser no volume máximo, tá? Se ele botar no máximo, eu acredito aí, calculo que ele reduza numa faixa de 30, 40% dessa autonomia, tá? E o cancelamento de ruídos dele também promete uma redução de 35 a 40 decibéis, cara. Realmente é muito bom, tá? Ele tem um design premium, um acabamento top de linha. Aqui atrás são algumas informações sobre o produto que eu já passei pra vocês, a caixa padrão aqui da Blitzwolf. E deixa eu abrir aqui agora pra mostrar pra vocês o conteúdo aqui da embalagem, ó. Tirando a tampa, olha como é que ele vem. Vem com essa bolsa aqui, ó, muito bonita. Aqui tem o manual dele, tá? Eu já vou dar uma olhada também. E vamos abrir aqui pra vocês poderem dar uma olhada. De uma bolsa muito bem feita, tá? Muito bonita. Muito premium mesmo. Deixa eu abrir aqui pra gente dar uma olhada. Porra, muito maneiro. Abrindo aqui a caixa, essa case, né? A gente tem uma caixinha de papelão aqui dentro e o fone de ouvido, tá? Deixa eu tirar o fone e vamos ver o que tem dentro dessa caixinha aqui de papelão. Deixa eu dar uma olhada aqui. Como é que se abre isso? Sem rasgar, né? De preferência. Com bastante acessórios aqui. Bacana. Aqui a gente tem um cabo P2-P2, ok? De duas vias, né? São duas linhas de cada lado aqui da conexão. Um cabinho também resistente. Aqui um cabo USB normal numa ponta. E USB tipo C na outra ponta. Pra você poder carregar o fone. E aqui tem um adaptador P2, tá? Uma entradinha aqui P2. E aquela conexão aqui dupla. Normalmente utilizado isso em estúdio, avião. Também antigamente tinha essa conexão aqui. Mas eles já mandam esse adaptador bem legal dentro dessa caixinha, tá? E mais nada que tem na caixa. Agora aqui nós temos o fone. Ó, tá aqui na mão já. Deixa eu colocar ele aqui no destaque pra vocês, ó. Focado já. Olha o acabamento desse fone, cara. Deixa eu mostrar aqui dos lados. Olha o acabamento desse fone. Que top. Você percebe na pegada dele que ele tem um acabamento muito premium, tá? A pegada dele você vê que é um material realmente de qualidade. Aqui na lateral do fone, tanto faz. A lateral direita ou esquerda, a gente não tem nada, tá? É tudo liso, só com a logo da Blitzwolf. Aqui na parte inferior do lado esquerdo, a gente tem a conexão USB tipo C. Pra você poder carregar o fone de ouvido. E tem um botão também, que eu acredito que seja aí o botão Power, tá? E aqui do lado direito temos, deixa eu ver, volume mais e menos, o botão central, o microfone e a conexão P2 3,5mm pra você colocar ali o cabinho, né? E ele não consome bateria quando ele tá utilizando o cabo, quando você tá ligado direto pelo cabo, tá? Esses botões, eles não são táteis. Esses botões, essas laterais, elas não são táteis, são fixas, tá? Mas enfim, deixa eu colocar ele aqui, pra gente ver o conforto dele. Porra, muito confortável. Muito confortável. Muito confortável. Mas ele... Ele não encaixa... A sua orelha não fica toda dentro do... Da espuma, tá? E eu não tenho orelha grande. Tá vendo aqui a espuma? Ele é bem confortável. Mas essa espuma, ela pega na orelha. A sua orelha não fica totalmente dentro aqui do fone, tá? Aqui ele é bem confortável. Tem uma espuma aqui por dentro, tá? Nessa parte aqui. Bem, bem bacana. Realmente, ele tem um acabamento muito bom. Ele é premium. Mas ó, deixa eu mostrar aqui do lado. Como é que fica. Aqui do outro lado. Pra vocês poderem ter uma noção, tá? Bom, ele é bem confortável e bem leve, tá? Isso a gente não pode negar. A gente não pode ir contra. Mas eu achei que ele teria que ter essas borrachas aqui maiores, mais largas. Pra poder o seu ouvido ficar totalmente aqui dentro dessas almofadas, né? De fato, não fica. Enfim, eu vou configurar ele aqui agora. Eu vou parear com o meu smartphone. Eu vou fazer alguns testes. E eu já volto em seguida. Já tô aqui com o volume máximo, tá? Os botões, você tem... É um acesso bem tranquilo, tá? Você não se confunde. Você não mistura os botões. Desse lado aqui é o botão volume mais, volume menos. E o do meio é play e pause. Outra coisa. Tá tocando a música aqui. Se eu tiro ele, ele marca um segundo e dá pausa. Automático, tá? Se você coloca ele de novo, ele dá um segundo e toca de novo. Essa música é muito maneira. Me amarra. Participação da Dua Lipa com Elton John. Gosto muito. E aqui do outro lado, esse botão aqui é do cancelamento de ruídos, tá? Esse botão que é junto com o botão da conexão P2. Você tem o modo cancelamento de ruídos ativo. Você tem o modo transparente, que é o que desliga e faz o efeito contrário, né? Joga o som todo de fora pra dentro. E você tem o modo desligado. São essas três opções só. Você vai clicando aqui e ele vai mudando, tá? Agora vamos à qualidade do áudio. Cara, ele tem um grave muito bom. Ele tem médios e agudos também excelentes. Bem separados. Você consegue diferenciar. Aqui a música, os instrumentos, da voz. Você consegue separar tudo muito bem. Eu gostei bastante da qualidade sonora dele, tá? O volume dele é um volume alto. Bem alto. Mas eu acho que esse lance dele não... Dele não cobrir totalmente a orelha. Eu não sei. Quando você tem tudo coberto, ele poderia entregar, acho que, um volume maior. Não sei. Acho. Não sei. Mas ele tem uma qualidade excelente. O grave, nos testes que eu fiz com esse cara aqui, com o Anker Q30, o Anker tem um grave mais forte, tá, gente? Esse aqui, ele tem um... Como é que eu vou dizer? Um agudo. Um agudo não é maior, mas também não é melhor. Um agudo mais acentuado, tá? Você percebe mais os agudos nesse fone aqui. A qualidade é tão boa quanto ao Anker, tá? Agora tá batendo um grave aqui, quer ver? Vou tirar ele aqui. Pronto. Ele já para a música. Então, assim, ele tem um agudo mais acentuado do que o Anker, tá? Eu preferi os agudos desse fone aqui. Já os graves, eu já prefiro do Anker, tá? Quanto ao volume, o volume do Anker é muito semelhante, mas na minha opinião também, no teste que eu fiz aqui, é ligeiramente mais alto o Anker do que esse fone aqui, do que o Blitzwolf, tá? Bom, eu gostei demais dele, cara. Eu vou tentar arrumar um cupom para vocês, para ver se a gente consegue baixar o preço. Porque é realmente um concorrente desse Anker Q30, tá? Mas pelo preço desse e pelo preço do Anker, eu ainda ficaria com o Anker, na minha opinião aqui, sincera e humildemente falando para vocês, tá? Mas o fone tem um acabamento muito bom, tem um som de extrema qualidade, é um fone muito bonito. Ele é todo emborrachado, fosco, né? Ele deixa as marcas de dedo, se tiver com o dedo engordurado, você tem sempre que estar limpando ele, tá? Para tirar essas marcas aqui de gordura. Enfim, eu gostei demais dele. Eu vou fazer para vocês agora aqui, vamos para a mesa, que eu vou fazer um teste de áudio, para vocês poderem tentar perceber um pouco da qualidade sonora dele. E vou fazer também um teste de latência. Vou colocar aquela tela reproduzindo, para vocês verem a resposta, o atraso que tem da imagem para o áudio que vai saindo aqui no fone. Vamos lá para a mesa agora. Bom, galera, eu vou botar uma música NCS aqui agora, com o fone, tá? Eu vou meter o fone aqui em cima, vou cobrir aqui o microfone. E vamos colocar aqui uma música NCS, para vocês poderem tentar ver um pouco da qualidade dele, tá? Vamos lá, dar o play aqui. E vamos lá, dar o play aqui. Beleza, maravilha. Vamos agora fazer aqui o teste de latência. Agora aqui o que eu sempre utilizo, tá? Vamos lá. Vamos lá. A latência aqui, para mim, parece muito boa, hein, cara? Muito boa. Agora eu vou fazer o teste de chamada telefônica. Agora eu vou posicionar aqui, ó. O microfone está aqui, tá? Eu vou posicionar ele aqui. E vou colocar o áudio captando, né, a chamada aqui dentro do microfone, do meu microfone para vocês, tá? Oi. E aí, filho, tudo bem? Sim. Tá me ouvindo bem? Tô. Para mim aqui está vindo muito bem também sua voz. Estou testando um novo fone de ouvido aqui, mas não é gamer, hein? Você já tem um fone gamer. Esse daqui não é gamer, mas pode ser também, porque ele tem a latência muito baixa. Sabe o que é latência? Ah. É aquele atraso que tem do que você está vendo na imagem e do áudio que está saindo no ouvido. Você quase que não percebe. A latência dele é muito baixa. Ah. Legal. Tá bom, filho. Era só um teste aqui de chamada. Papai te ama. Beijo. Também te amo. Beijo, filho. Tchau. Tá aí. Esse foi o teste de chamadas, então, com o nosso fone de ouvido da Blitzwolf ANC5. E aí, galera? O que vocês acharam? Gostaram do fone da Blitzwolf BW ANC5, fone top de linha premium da Blitzwolf? Vou ser sincero com vocês, como eu sempre sou aqui, sem ter nenhum tipo de rabo preso, nem estar comprometido com nada, tá? Minha opinião sincera. É um fone muito bom, qualidade sonora excelente, graves muito bons, médio-agudo excelente. A latência dele também é muito boa para jogos. Você pode utilizar de boa bateria, top demais. Vai durar também o dia todo, dois, três dias, tranquilo para você usar o seu fone sem precisar carregar. Qual é o ponto negativo, na minha opinião, desse fone? É o preço. É um fone que ainda está um pouco caro, tá? Ele pode baixar um pouco mais, chegar no valor próximo ali do Anker Q30 ou até um pouco mais barato. Ali na faixa de R$400, R$380, eu acho que seria um valor mais justo para esse fone. Mas nem por isso ele deixa de ser um fone muito bom, na minha opinião, excelente fone, tá? E também ficou devendo um pouco o lance que eu falei da almofada, que ela é um pouco menor, ela tinha que ser um pouco maior para cobrir totalmente aqui o teu ouvido e não fica nada assim. Você fica ainda com aquela sensação, mesmo com o cancelamento de ruídos ativo ligado, ativado, você ainda fica com aquela sensação de que está o seu ouvido exposto aos ruídos exteriores, tá? E eu não tenho uma orelha grande, normal, acho que até um pouco menor do que o padrão. Mas enfim, cara, é isso. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe aquele like, não esqueça de se inscrever, marcar o sininho e compartilhar também. Tamo junto, fiquem todos com Deus, um forte abraço e até a próxima. Valeu, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho